Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez E hoje estou de volta com a série The Journey aqui no canal Trazendo o nosso 22º episódio Pra você que não assistiu no último episódio Vencemos a MLS, conseguimos trazer o caneco aí E vamos lá, vamos dar sequência aqui Bora para as cenas dos próximos capítulos Se você não assistiu essa série Está tudo organizado por playlist aqui no canal, beleza? É só você entrar aí na aba do canal E em playlists vai estar lá todos os episódios na ordem Tudo certinho, beleza? Então, bora lá, vamos dar sequência aqui, vamos avançar Então eu vou levar para o carro Valeu Tipo, isso não devia estar em um museu? Aí Isso aqui é herança de família O meu... O nosso avô fez o centésimo gol dele com ela Contra o Coventry City em fora de casa em 69 Voleio de canhota Uma pintura Toma Ela sempre me deu sorte Vem cá Você tem mesmo que ir embora? Logo, logo eu estou de volta Beleza Mas quando você voltar, nós vamos treinar juntos, tá bom? Fechado Temos que ir, senão você vai perder o voo Tá, estou indo, estou indo Ei, Alex Valeu Lembra de quando você me pediu um conselho? Você é um hunter? Nunca deixe de ser você mesma Nunca tire o olho da... Ah, esse daqui, né? Dentro de campo Ou fora Nunca deixe de ser você mesma Isso aí, isso é importante Bom, voltamos aqui para o escritório do game Legal, né? Essa interação com a Flumina aí Liberamos mais dois itens, né? Uniforme Mais duas chuteiras Vamos ver Essa aqui é um Essa vermelha Muito bonita essa chuteira, hein? E uma vermelha e uma verde limão aqui, ó Legal, eu gostei das duas Porém Como no último vídeo a gente já tinha trocado, né? Para essa daqui E eu ainda não fiz nenhum jogo com ela Vamos continuar com essa daí, né? Depois a gente usa as outras aí Tem aqui redes sociais também Eu não costumo ler muito isso Eu não vou ler aqui, tá, galera? Só vou deixar na tela aí Aí vocês pausam o vídeo E vão lendo aí Eu não acho isso tão relevante Assim para a série Acho legal Uma sacada boa da EA Porém eu não vou ficar perdendo tempo lendo Isso aqui toda hora Que é muita coisa, né? O vídeo acaba ficando muito longo Aí é só vocês apertar pausa E ir lendo aí, beleza? Então eu vou voltar aqui E vamos lá Vamos dar sequência aqui Olha, Caio Eu tenho certeza que está todo mundo pensando O que pode dar esse jogo Que a gente está assistindo Um jogo muito truncado Muito parado Um jogo feio Os dois times estão se anulando em campo Claro que nenhum dos dois treinadores Deve estar satisfeito ali na área técnica Ora, ora, ora Veja só quem voltou da Cidade dos Anjos Então deixa eu ver se eu entendi essa parada Você vem para a Blight Para as festas de fim de ano E vai passar o ano novo na casa da sua mãe Assistindo futebol na TV Alex Hunter, o baladeiro Ai, cara E pelo jeito você continua um mala Não acredito que eu vou dizer isso Mas é bom ver você, mano Ah, eu sei disso Eu me vejo todo dia Louco como sempre, né? Olha, Danny Foi mal Por não ter mantido muito contato Ah, eu entendo, cara De boa Foi sem noção Mas e aí, vai me contar o que está rolando? É que o time está ganhando sem mim Tipo, parece que o professor não me acha tão bom assim Enquanto o cara aqui saiu Eu não sei, mano Desde a minha vinda para cá Isso não sai da minha cabeça Todo mundo em cima de mim Esperando que eu seja o próximo Alex Hunter Meu lugar é o seguinte Meu lugar é no championship mesmo Mano, é o seguinte Você precisa tirar isso da sua cabeça Deixa rolar Joga o que você sabe Quem tem o Williams Não precisa do Alex Hunter É É É Tipo, eu Inventei tudo isso Para você não achar que ninguém sente a sua falta Mas não fica triste não A gente sentiu saudades Eu estou por aqui Certo Vamos lá, mano Eu vou te mostrar como é que se faz Vamos treinar aqui, né? Olê Vamos brincando aqui com o Williams Tem que tomar bola Olê Ih, está fácil, hein? É a vez dele, né? Eu para marcar no FIFA Eu sou maravilha Ah, mais um Ih, olha lá, perdi, hein? Ah, tomou a bola Errou Tá lá, 3x1 3x2 Tá lá, ganhei Boa, parceiro Tô vendo que você aprendeu uns truques novos nesse tempo fora É alguma coisinha, sim Bom, foi divertido Eu tinha esquecido disso, que jogar bola é divertido Talvez esse seja seu problema É, acho que tem razão Onde a gente vai comemorar o ano novo? Eu sei de uma balada Que abriu no mês passado E parece que é do mesmo nível Que as festas que você ia em Los Angeles Ah, sério? Bom, só tem um jeito de descobrir É assim que se fala, parceiro Ai, mano, sério isso? Não tá meio cedo? Cara, eu tô acordado desde as 5 A sua mãe devia colocar uma cortina naquele quartinho Eu tive que tapar a luz com uma toalha Ah, e aí, Jim? O café tá pronto? Jim! Ele deve ter fechado a porta da cozinha, né? Jim! Ei Jim! Mano, sério? Não fica gritando com meu avô desse jeito Respeita ele, cara Ele disse que ia fazer um rango pra mim Eu tô morrendo de fome Vou ver o que é que tá pegando Aí, Jim! Pai Ainda não é madrugada em Los Angeles? É, eu passei a noite inteira falando com o pessoal do Galax Parece que tem uns times grandes da Europa de olho em você Tá falando sério? Tipo quem? Atlético de Madrid PSG E Bayern de Munique Só isso Alex Tá, 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 tá Eu tô aqui Olha, filho Pra ser honesto A MLS não foi exatamente o que a gente esperava Não me leve a mal O Galax não queria te deixar sair Mas quando um clube desse faz uma proposta Mal dá pra acreditar, pai Isso é de verdade, né? E aí, galera Chegamos aqui no momento decisivo do game Atlético de Madrid Madrid, Bayer ou PSG O Bayer é o que paga mais, né? O PSG é o que paga menos no salário Rapazada do estádio, tal, técnico É, meta do clube vencer a liga Vencer a liga, tal Títulos 27,6 Mandação, tal Ali o bônus, né? Eu ganho mais bônus no Atlético de Madrid Golos marcados, goleiro do clube noventa mil Ah, eu acho que eu... Ah, tá, eu não sei pra onde é que eu vou, hein, meu? Eu acho que eu vou pro PSG Vou jogar lá no PSG É isso, a gente se fala de novo quando a papelada estiver pronta pra assinar Valeu, pai A gente se fala, filho Ei, peraí, peraí E você e a Kim? O que tem a gente? Bom Como é que vai ser agora? Você tá brincando? É o PSG Você vai arrumar os ingressos pra gente, né? De Maria, Cavani, fala sério Bom, é claro que sim Se você tiver sorte Posso terminar minha ligação? Ela tem razão, Alex Oportunidades assim não aparecem todo dia Eu vou sentir saudades A gente também, filho E vê se arruma o seu quarto, preguiçoso Ei! Danny Ô, Danny Danny! Capítulo 4 concluído, né? Pra gente de todos os treinos sem simular Beleza, marque 5 gols Vem Slam e Nessos Cup Então, bora lá Recompensa desbloqueada no Fifa T-Mate Champions E só recompensa pra nosso Slam Bom, temos mais uma pancada de mensagem aqui Eu soube que você tá fechando com o PSG Show de bola O Daniel Willis, nosso parceiro Transferência europeia O retorno de Alexander para a Europa É muito bom para o Paris, São Germão Mas é ruim para a Emeleza Alexander está de sair novamente Bom, vocês vão vendo aí, galera Beleza? Então, vamos pra Paris, né? Vamos lá Vamos pro PSG, então Vamos avançar aqui Capítulo 5 É um capítulo de imprevistos Isso é importante que eu tenho que tomar Valeu por ter vindo Tudo vai dar certo Pai, eu não conheço ninguém aqui Tem certeza disso? Ah, Alex É por causa dele que você veio pra cá Dino! Quanta evolução desde que a gente se viu, não é? A minha presença aqui tem muito a ver com o seu desempenho no Championship da temporada passada A diferença que você fez quando veio trabalhar comigo emprestado no ano passado chamou muita atenção Também tenho muito pra te agradecer, Dino Esse é meu empresário Meu pai Senhor Hunter, é um prazer conhecer o senhor pessoalmente O seu filho tem um grande futuro por aqui Bem, sei que o Alex está em boas mãos Agora vem, Alex O manager e a imprensa estão esperando Parece que a sua chegada causou um... Como se diz? Um alvoroço na imprensa Andiamo Obrigado a todos pela presença Estamos muito empolgados com a chegada do Alex Agora vamos abrir para perguntas Sim? Oi, Alex Bom, tivemos informações de que você teve uma série de propostas pra voltar à Europa O que fez você vir para o PSG? Os melhores tem que jogar, os melhores clubes sempre sonham em jogar aqui Quero subir no degrau na minha carreira Ah, vou nessa daqui, vai Eu quero dar o próximo passo na minha carreira E não vejo um lugar melhor pra isso do que aqui Esse clube é incrível Eu quero agradecer o manager e a comissão técnica por terem acreditado em mim Espero corresponder essa confiança Sim? É impossível não falar da sua idade Você tem só 18 anos Como consegue lidar com toda essa expectativa sobre você? E como pode mudar a perspectiva de um clube que já foi eliminado na competição continental? A pressão me motiva Como... com foco, espero lidar bem com a pressão O negócio é tentar manter o foco e lidar bem com tudo isso É claro que falar é fácil Mas jogar o lado de ótimos jogadores vai facilitar muito o meu trabalho Só temos tempo para mais uma pergunta Sim, você, a esquerda Tá sendo um ano bem agitado pra você Saiu do clube na Premier League Foi pro LA Galaxy e agora tá aqui Pra aqueles que acompanham sua carreira Essas várias transferências passam uma ideia de falta de amor à camisa Não me importo com a opinião dos outros Dou a resposta dentro de campo A camisa que eu visto vira minha A resposta dentro de campo Ah, filho, me tá ignorando tão aqui Não tô nem aí pra opinião dos outros Só quero jogar futebol e ganhar títulos É só nisso que eu penso quando eu jogo Bom, muito obrigado, pessoal Muito obrigado pela presença de todos Bom, tá lá, tem mais um monte de uma pancada de mensagem aqui Vocês apertam um pause aí e vão ler Tchau, eu rio, eu rio, me dando boa sorte Daniel, eu que tal que o Jornaldo e Alex Tem boa sorte na sua estrela pelo Paris Saint-Germain Beleza Ah, mais três itens de guarda-roupa Mangas longas Viramos essa manga longa aqui, ó Bonitinha, hein Essa aqui E essa daqui também, né Vamos ver essa daqui, hein Esse aí, que bonitinho esse daí Vamos lá, acho que a gente tem tempo ainda Dá pra dar mais uma avançada aqui Já vamos ter jogo, né Então bora lá, vamos jogar Eu tô entre os titulares Então eu quero jogar com o Hunter Então bora lá, tô de centroavante O Neymar tá numa ponta, de mania na outra Tô no lugar do Cavani Pastore, Verratti, Mota Silva, Marquinhos, Alves e Kuzawa Kuzawa e Trap Então beleza Bom, lembrando pra vocês Aqui no canal tem a série The Journey No FIFA 18 Eu vou trazer também agora O Modo Dirigente, né Que é a Master Liga do FIFA 18 Tem também Master Liga no PES 2018 Modo Carreira no PES 2018 Modo Carreira no UFC 3 Battlefield, Call of Duty Uma série original aqui no canal Chamada My UFC Virtual Que é uma série de game de luta E muito mais pra vocês God of War também O novo God of War Vou trazer essa semana Então se inscreve aí Deixe seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se você gosta de canais de games aí No WhatsApp No WhatsApp, no Facebook E tudo mais, beleza? Muito obrigado aí Bora lá, vamos pro jogo Interessante por aqui A estreia do Alex Hunter Pelo Paris Saint-Germain O Jimmy investiu Pra trazer esse menino, Caio A temporada é fraca E pediu uma ação forte Na janela de inverno mesmo, Thiago A competição europeia já foi Mas quem sabe com o Hunter Os resultados na liga melhoram um pouco E nosso guri sem vergonha Tá em campo hoje Vai pra cima deles, Neymar Ele marcou três gols no último jogo E deve tá confiante pra essa partida A gente pode esperar um grande desempenho hoje E essa é a escalação do time anfitrião O time vem armadinho Sem nenhuma revolução Nenhuma ideia nova 4-4-2 convencional É isso aí, Thiagão E qual é a ideia do treinador? É dobrar a marcação pelos lados do campo Mas tem que ter saída rápida Tem que ter compactação E armação de jogadas Com os meias por dentro E tá aí o time do Paris Saint-Germain Pra hoje O professor decidiu usar um 4-3-3 Convencional Vai jogar com pontas abertas dos dois lados Um esquema que fica ainda mais mortal Quando existe qualidade de passe no meio Aí é quase impossível de marcar Olha quem jogou no PSG E pouca gente lembra Alô Danone Aloysio Chulapa Ficou duas temporadas E deixou os golzinhos dele, viu, Thiagão? Chegou até a ganhar um título europeu A Copa Intertoto Que não existe mais A gloriosa Copa Intertoto É verdade Arbitragem fica a cargo de Batiste Alacoque Ah, deixei na íntegra aí A apresentação inicial do game, né Lembrando que o jogo mesmo Vou colocar seus melhores momentos, beleza? Então rola a bola Começa o jogo Uh, Neymar quase Neymar Defesa do goleiro, hein Ah, quase o Thiago Manda de cabeça Passe do Hunter, hein Pênalti Claro, mano De Maria Acertou sim, Thiago Mas devia ter mostrado o cartão também Quando ele esticou a perna Pegou o adversário antes da bola Falta bem marcada O juiz acertou, Thiago Ele perdeu o tempo da dividida E chegou fazendo falta mesmo Neymar vai pra cobrança O tio Neymar bateu na trave, mano Que coisa de ideia Caramba, Neymar roubou o pênalti, mano Tira o vídeo no primeiro tempo Vamos lá Vamos pro segundo tempo E não esquece a vitória Tudo pronto Começa Escanteio pra dentro Fica de cabeça Cruzamento perigoso Não, mano Que coisa de cabeça Bola na área Quem é que sobe? Thiago Silva Aí fica fácil Olha aqui que o técnico Que é o Nayemir Tem que tirar 7,7 Dar uma assistência E não empatar Então a gente tem que ganhar o jogo Com uma assistência minha Que passe Thiago Silva faz Tá lá Consegui, mano Tinha que dar uma assistência Consegui logo pro Thiago Nossa, quando eu vi que era o Thiago Silva Eu falei Ah, mano Ele vai lá Ele vai fazer E o Nayemir Acabou de tirar o Neymar Thiago Silva Camisa 2 Zagueiro Acabou de tirar o Neymar Pra pôr o Lucas Virava que era o Lucas ali Quando eu vi que apareceu o nomezinho Thiago Silva Eu falei Nossa, vai errar Vai tá lá Ah, 1x0 Consegui dar a assistência Que eu precisava Vamos ficar de olho nesse ataque Pedido, Lucas Caramba, Lucas Termina o jogo 1x0 Consegui dar aquele passe precioso Que o técnico pediu Então eu cumpri todas as obrigações A vitória de hoje O time comemorando Beleza Nada Nada é melhor do que ganhar um clássico, Caio É, Thiagão O time vai ter agora Alguns dias de tranquilidade Pra trabalhar Vamos lá Tinha que tirar 7,7 Tirei 9,1 Tinha que dar uma assistência Consegui Nada de empate Conseguimos vencer Então eu cumpri todas as metas Do primeiro jogo Fui titular absoluto também Isso é importante Não sair, né Alex, pra mim Você foi o destaque da partida Você sente que hoje mostrou a que veio? Não tem nada para provar Estou feliz com o meu desempenho Foi legal retribuir a confiança do professor em mim Estou feliz com o meu desempenho Foi legal retribuir a confiança Foi legal retribuir a confiança do professor em mim Foi legal poder retribuir a confiança que o professor teve em mim Se essa foi sua pergunta E você sente que provou o seu valor pra ele? Eu não sei se provei o meu valor Mas espero ter retribuído um pouquinho da confiança Que ele teve em mim Eu só quero continuar melhorando Pra poder ajudar o time a conquistar as vitórias Obrigado, Alex E meus parabéns pela sua estreia com vitória Obrigado Bom, voltamos aqui para o escritório do game, né Liberando mais dois itens Um visual Braço esquerdo Tatuagem no braço esquerdo E no pulso ali, ó Se dá pra vocês verem Não vou deixar nada, né Como eu já disse, eu não gosto de tatuagem Não, não é o que eu Não é o que eu piro assim Vamos pro uniforme Liberei mais uma chuteira Achar a chuteira Essa daqui, ó Azul, né Bom, como eu tinha prometido, né Eu não tinha feito nenhum jogo com essa daqui Consegui Então agora eu vou trocar de chuteira Tem essa vermelha que é bonita Essa verde limão aqui também Eu vou com aquela vermelhinha, essa dourada Eu vou com aquela vermelha mesmo Beleza, bom, é isso aí Eu vou ficando por aqui Chegamos no PSG Conseguimos aí vencer Estamos em terceiro aí com 43 pontos Dois pontos atrás do Mônaco, né Então vamos ver aí quais serão as trilhas dos próximos capítulos Muito obrigado de coração por ter ficado comigo até aqui Se inscreve no canal Deixe seu like, compartilhe Um forte abraço Valeu, falou e fui